Olá, ouvintes da Rádio CBN Campo Grande, hoje nós estamos aqui no açaí do aeroporto para contar se tem arranhaço e senhor. Tem muita oferta, tem muita coisa boa e a gente vai falar de todas as ofertas e novidades a partir de agora para vocês. Agora você fica com as ofertas do açaí atacadista, paçoca tablete yoke, o pacote de 1kg R$ 22,90 pé de moleque yoke por apenas R$ 19,90, paçoca rolha Santa Helena R$ 22,90 milho para canjica amarelo do nana R$ 2,25, o bar mimoso mica, pacote 1kg R$ 3,79 amendoim vermelho cru com casca do nana R$ 11,49 milho para pipoca premium yoke, pacote com 500g R$ 4,95 flocão de milho do nana, pacote com 500g R$ 2,29 coco ralado úmido adoçado, mais coco por R$ 22,90 o pacote Essas e outras ofertas você confere aqui no açaí atacadista do aeroporto Tá na hora de trocar o pneu do seu carro? Aqui no açaí atacadista é o lugar, pneu em até 10 vezes sem juros no cartão passa aí ou até em 4 vezes no cartão de crédito Aqui no açaí a gente tem uma linha completa de elétrons em até 4 vezes sem juros no cartão açaí Tudo que você precisa para a sua casa ou para o seu comércio está aqui no açaí atacadista do aeroporto E agora eu vou te contar a vantagem de você ter um cartão açaí card É o cartão passa aí, é isso mesmo A compra que você faz, todo produto na primeira unidade você já paga a preço de atacado É isso mesmo, todo produto é preço de atacado pelo cartão passa aí Neto, meu amigo, conta um pouco sobre a novidade de você ter um açougue aqui no açaí Nota 10 é isso? Isso, isso, do igual eu estava te contando Em breve ainda esse mês inauguraremos aqui na loja do açaí aeroporto o açougue nota 10 Carne fresquinha para você vir, escolher o corte do jeito que você precisa e levar para casa e fazer com a família Só ser feliz É isso mesmo, o recado está dado, venha conhecer o açaí do aeroporto e conhecer o novo açougue nota 10 Vem pra cá Tchau, tchau 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 Tchau